Música Alô você, Maru vivendo no mundo Estamos aqui hoje em Kumaru, Pernambuco Para filmar para vocês Direto do canal Veja bem Vou sentar aqui na pracinha da minha cidade Para conversar um pouquinho com vocês Veja bem Hoje nós temos três canais Três canais na internet, três Quais são os canais? Esse que você está vendo aí deve estar no Maru vivendo no mundo Maru vivendo no mundo Dentro do projeto Maru vivendo no mundo A gente filma as principais cidades de Pernambuco Para levar até você no canal Para a cidade de Pernambuco Onde eu vou em todas as cidades Filma pelo menos você está na cidade Filma a cidade e leva para você no canal Maru vivendo no mundo E tem mais dois canais Quais são? O canal é Maru Bebidas Brasil A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite Maru Bebidas Brasil E com esse canal Maru Bebidas Brasil A gente A gente Como é que se diz? A gente Filma Esse é quarta e domingo Maru Bebidas Brasil Quarta e domingo Nesse canal Maru Bebidas Brasil A gente fala sobre bebidas em geral Bebidas em geral E leva até você As melhores bebidas do mundo Whisky, cachaça, cerveja E tem o canal Arquivo RT Maru X O que significa isso? Arquivo RT Ricardo Tabosa Na essência E Maru Maru Veja bem Na realidade Esse novo canal De Arquivo X É para você falar sobre Sobre as coisas que tem No mundo Mistérios do mundo As coisas do mundo para você Certo? Então esses três canais Mas o principal canal A cabeça do canal Na realidade O canal principal É o Maru Vivendo no mundo Alô você Que tem um projeto De viver em Pernambuco Eu estou Andando em Pernambuco Todo Pernambuco E levando até você As coisas bonitas Do nosso Nordeste As coisas bonitas Do Pernambuco As coisas bonitas do Brasil Então entre no canal Participe Desse seu like Se inscreva Inscreva nos três canais Se inscreva Só para você Vai ter a ganhar Então tem o Maru Bebidas Brasil Tem o Maru Vivendo no Mundo E o arquivo RT MaruX Ok? Um grande abraço Estamos aqui no Centro de Kumaru Hoje Hoje 7 de setembro Estamos aqui no Centro de Kumaru Para filmar E para levar até você Finalzinho de tarde No Centro de Kumaru Aqui é o Banco do Brasil Nessa época de pandemia Fizeram isso aqui Para o pessoal Ficar no som Esperando Que ali também Tem ali A lotérica Ali Ali O Maru Estamos aqui no Centro de Kumaru Para levar até você A beleza da nossa terra Querida Nossa matriz Toda cidade Nesse projeto de Maru Vivendo no Mundo Somos todos Pernambuco Nós vamos em todas as cidades E vamos Onde é que nós iremos Na cada cidade Faremos Filmamos Filmaremos Filmaremos A cidade em si E depois A gente vai filmar A questão Da Filmaremos A questão Do Do Grande amigo Tudo bom? Tudo bom Tudo jovem, irmão Filmaremos A questão Do Das matrizes De cada cidade Catedral De cada cidade Da matriz De cada cidade Ok? Aqui é o banco Do Brasil Banco do Brasil Participe dos canais Maru Maru Vivendo no Mundo Maru Bebidas Brasil Arquivo RT Maru X Um grande abraço Fique com Deus Muxo 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 E aí Obrigado.